Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como é realizado o tratamento de cálculos na vesícula? Meteorologistas discutem o clima na Amazônia. Igreja do Carmo e Mercado de Ferro do Vero Peso reabrem em Belém. E no quadro de Economia vamos falar sobre a importância dos investimentos na educação. Hoje é terça-feira, 24 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Cálculos biliares são como cristal de rocha que se formam dentro da vesícula biliar. Muitas pessoas são afetadas com a doença que possui tratamento e cura, mas na maioria das vezes não apresenta sintomas. Existem dois tipos de cálculos biliares, os de colesterol e os pigmentados. Eles se formam dentro da vesícula e em muitos casos as pessoas não apresentam sintomas. Pedra na vesícula é um cálculo que se forma pela precipitação de sais biliares ou de colesterol no interior da vesícula. A maioria dos cálculos de vesículas, tecnicamente conhecidos como colelitias, eles são assintomáticos. Na sua minoria ele tem sintomas. Esses sintomas podem ser uma má digestão apenas, pode cursar com dor numa fase mais avançada, febre, mal-estar, mas você pode conviver realmente sem nem saber que tem a presença de pedra no interior da vesícula. Fatores como má alimentação, obesidade, sedentarismo, jejum prolongado e diabetes contribuem para o aparecimento de cálculo na vesícula. Essa é uma doença comum e a população mais atingida por ela são as mulheres. Em virtude do estrogênio, em virtude do anticoncepcional por tempo prolongado, hoje nós temos a obesidade que é um fator importante, nós temos a elevação dos níveis de colesterol e aí nós temos que colocar a culpa para o LDL, que seria o colesterol ruim. você tem cirrose, você tem o sedentarismo, a baixa ingesta de fibra e hoje muito rico na nossa alimentação, gorduras, carboidratos, fritura. Existem tratamentos para a doença. O paciente pode tomar medicações receitadas pelo médico ou fazer uma cirurgia. Nas formas sintomáticas, todos devem operar e na forma assintomática, se você tiver história na família, se você tiver obesidade, uma doença associada, uma comorbidade como diabetes, hipertensão, seria interessante você pegar uma opinião com o especialista. Se houver migração, se houver a saída dessa pedra do interior da vesícula e for para dentro das vias biliares, você pode ter, primeiro, pancreatite. Você tem um trauma num outro órgão, que é um caso realmente sério. Você pode ter apenas a obstrução, que se chama colédocolitíase, quer dizer, o cálculo dentro das vias biliares, que requer um outro tipo de tratamento, não só cirúrgico. Então, realmente, se você retardar um tratamento, você pode vir a ter complicações. Minha dica para hoje para vocês é sobre a doença chamada diabetes. Diabetes é uma doença que pode acometer qualquer faixa etária, não tem sexo, e ela ocorre geralmente quando há um desequilíbrio na glicemia do sangue. A diabetes hoje constitui uma das maiores causas de morbo e mortalidade. Para isso, é necessário a identificação mais precoce possível e utilizar os medicamentos prescritos pelo seu médico. Há necessidade, sim, de um controle rigoroso associado à dieta. Essa é a minha dica de hoje para vocês. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em Altamira, está promovendo um treinamento para agentes de trânsito e mototaxistas para o atendimento de primeiros socorros. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O treinamento foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. A primeira parte da capacitação é a teoria. A ação faz parte do projeto Amigos do SAMU. Nesse projeto Amigos do SAMU, a gente vai ministrar minicursos de primeiros socorros. Nesse primeiro momento, que é o primeiro de muitos que a gente pretende fazer, a gente está convidando os mototaxistas e o demotrans, os agentes de trânsito. Por quê? Porque são pessoas que estão direto na rua, que têm um contato com um grande número de pessoas. Então, são pessoas que podem estar ajudando nos primeiros socorros. Então, o curso é teórico prático. Hoje nós vamos estar tendo teoria, amanhã nós vamos estar tendo a prática de noções de primeiros socorros. Vamos passar para ele todos os métodos de realizar um primeiro atendimento para facilitar no atendimento também do SAMU. Além da teoria, os participantes também terão a parte prática. De acordo com a coordenadora, o aumento do número de acidentes no município motivou a capacitação, que orienta os participantes a como se portar diante de um acidente até a chegada dos socorristas. Quando a gente fala em primeiros socorros, a gente está lembrando de vida. Em qualquer situação, uma vida vem a ser importante. A gente vai estar passando a RCP, que é a Resistação Cardiopulmonar. Por exemplo, uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. O que eles devem fazer naquele primeiro momento? Engasgamento. A pessoa engasgou. Como que ele deve proceder, que a pessoa pode rapidamente evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Engasgou, depois evolui para uma parada cardiorrespiratória. Então, o que eles devem fazer para que isso não aconteça? Num acidente de trânsito, que vem acontecendo muito na nossa cidade. Então, como que eles devem proceder nesse acidente de trânsito? Como que a gente pode ajudar a prevenir esses acidentes de trânsito? Então, a nossa preocupação é a prevenção de acidentes e a conduta depois que eles ocorrem. Para os mototaxistas, o treinamento é importante. Gilvan trabalha na profissão há oito anos e diz que já presenciou vários acidentes. Poucos tempos agora mesmo, um rapaz ia passando na bicicleta e o caminhão passou e passou por cima da perna dele. Aí a gente não sabe como fazer e a gente fica só de longe olhando. Que a gente não tem um curso, agora a gente está tendo um curso e a gente já sabe mais ou menos como fazer. Inácio é agente do Departamento Municipal de Trânsito e destaca a importância de transitar com segurança e a responsabilidade com a vida, não só deles como fiscais, mas de todos quais sejam pedestres, motoristas, ciclistas e demais condutores de motocicleta. Mas aqui o número de acidentes é muito grande e a gente está aqui no trânsito, apesar do Departamento Estar em parceria com a comunidade, às vezes a gente nem entende isso, mas a gente está aqui, esse curso que está tendo aqui agora, amigos do SAMU, é muito importante. Seria bom que toda a comunidade participasse com a gente para que a gente pudesse entender a importância de usar o capacete, a importância de andar com segurança, a importância de andar com segurança no trânsito. O padre Jorge Miranda Gomes foi preso ontem pela Polícia Rodoviária Federal no município de São Miguel do Guamá, aqui no Pará. Segundo a PRF, ele dirigia alcoolizado pela BR-316 e provocou um acidente que causou a morte de um ciclista no município de Castanhal. Ainda na tarde de ontem, ele foi liberado após pagar fiança. Na ocasião do flagrante, ele havia dito que fazia parte do quadro de funcionários da TV Nazaré. O padre pertence à Congregação dos Religiosos Barnabitas e atua na Diocese de Bragança. E na manhã de hoje, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, fez um pronunciamento oficial. Ele disse que o fato é preocupante para toda a igreja. Manifestou solidariedade à família do ciclista que morreu no acidente. Dom Alberto disse ainda que a Congregação dos Padres Barnabitas e a Diocese de Bragança tomarão todas as providências necessárias em relação ao acidente. E em nota, o bispo da Diocese de Bragança, Dom Luís Ferrando, disse que a Diocese se solidariza com a família do Sr. José Hilton, vítima do acidente causado pelo padre Jorge Gomes. Anota em forma que o padre atua como vigário na paróquia de São Miguel, no município de São Miguel do Guamá, que pertence à Diocese de Bragança. Diz ainda que o padre é formado em jornalismo e, entre suas atividades pastorais, era responsável pela repetidora da TV Nazaré no município. No texto da nota, Dom Luís Fernando diz, abre aspas, E nós conversamos por telefone na manhã de hoje com o Provincial Barnabita Padre Francisco Assis de Oliveira. Ele lamentou o fato. Em nome da Ordem dos Barnabitas, que há 112 anos se dedicam em nossa terra, nesse momento difícil e delicado, eu quero pedir perdão à família da vítima, como superior provincial dessa Ordem, assegurando que estaremos próximos para ajudar naquilo que for necessário. Peço perdão às autoridades religiosas e a todo o povo católico, diante de um fato que atingiu a todos nós e nos deixou desolados. O nosso compromisso é colaborar com as autoridades civis, para que tudo aconteça dentro do que a lei civil determina. Ao contrário do que estão veiculando, não é nosso interesse acobertar o culpado, mas seria também desumano abandoná-lo. Me apelo ao bom senso de todos e peço que prevaleçam os ensinamentos cristãos que todos nós recebemos. Um relatório divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostra que 98% do gado do estado do Pará está imunizado contra a febre afitosa. Os dados são da segunda fase da campanha de vacinação, realizada no segundo semestre de 2014. O resultado corresponde a quase 20 milhões de bovinos e bubalinos do estado envolvidos na etapa, com exceção do rebanho do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa. Em junho do ano passado, uma instrução normativa reconheceu o norte do Pará como zona livre de afitosa, integrando totalmente o estado à área de segurança sanitária contra a doença. No rol de estados com maior plantel de bovinos imunizados, o Pará aparece na sétima posição. Os serviços veterinários oficiais de cada estado buscam vacinar 100% de seus animais, mesmo após o período regulado das campanhas. Uma moto colidiu com um carro no início da manhã de hoje no cruzamento da Rua dos Mundurukus com a Travessa 9 de Janeiro, aqui em Belém. O motociclista ficou ferido, foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Metropolitano. De acordo com a Polícia Militar, a moto teria avançado o sinal vermelho e provocado o acidente. Parte da Rua dos Mundurukus ficou interditada e o trânsito lento nas primeiras horas da manhã. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro tira suas dúvidas sobre economia. A cada semana, um tema diferente. Hoje ele está com Caroline Guimarães e vai falar sobre o valor da educação. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas e participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Hoje nós vamos falar sobre educação, não é isso mesmo, Pedro? Como a pessoa pode escolher uma boa instituição para conseguir, enfim, tirar o seu diploma? Tem muitas pesquisas que mostram que existe uma diferença salarial muito grande conforme o aprofundamento nos estudos. Então, nível fundamental, médio, uma graduação, especialista e assim por diante. Existe isso mesmo. Muita gente fala, então vou fazer um curso, vou fazer qualquer, porque eu vou ganhar mais. E acaba se decepcionando. Porque muitas vezes a gente vê, todo mundo conhece alguém que diz, poxa, mas eu fiz uma faculdade e não mudou minha vida, continuo ganhando igual. Porque muitas vezes essa pessoa não entendeu que ela fez um curso superior, mas não trabalha naquela área. Seja porque acaba tendo uma função que não é na formação dela, não é uma formação de nível superior. Ou, o que é pior, fez uma instituição, fez um curso numa instituição que não é reconhecida no mercado como uma instituição de qualidade. Aí aquela pessoa pegou aí seus quatro anos ou às vezes cinco anos, jogou fora dinheiro, tempo, esperança, expectativa, às vezes não tem condições de fazer uma outra faculdade, vai ter que ficar com aquela mesmo e aquela não abriu as portas que se sonhava. Então, assim como é importante você estudar numa área que você quer, que você tem afinidade, não adianta querer, vou fazer aquele curso porque é ali que dá dinheiro e você não tem aptidão nenhuma para aquela área ou não tem prazer nenhum trabalhar naquela área, você também tem que escolher uma instituição que vá abrir as portas. Porque tem muita instituição, a gente sabe que o Brasil hoje tem uma infinidade de... E são as IES que a gente chama, instituição de ensino superior, mas tem muitas que de fato não vão trazer diferencial nenhum na sua vida. Vou dar só um exemplo. O Brasil tem hoje aproximadamente 1970, 1980 cursos de graduação em administração e trinta e poucos têm a nota máxima no MEC. Ou seja, a nota máxima é cinco. Se você faz um curso numa instituição que tem uma nota cinco, ou até a nota quatro, que é uma excelente nota, vai abrir uma porta. Se você fez uma que tem nota um ou dois, e as notas que tem, as instituições, os cursos que tem nota um ou dois, três vezes seguidas na avaliação do MEC, eles são suspensos vestibular, a instituição não pode fazer vestibular, me diga, qual é o diploma que vai abrir uma porta no mercado? Não foi a faculdade, não foi o diploma, o papel em si. Foi aonde você fez e o que você aprendeu. Então vale nesse momento a dica de pesquisar, se informar, saber que instituição é essa. É, você, acho que tem duas dicas, assim, onde você pode buscar. Pelo Google você acha, tá? Para não ter que entrar no site do MEC, que é complicado, vá no Google o que você acha, procure duas coisas. Um é o Enad. Enad é a nota do seu curso, daquele. Você vai fazer jornalismo, é aquela nota do curso de jornalismo. E tem a nota, que é o conceito dos cursos, que é a média daquela instituição. Porque o que é que acontece? Uma instituição, se ela tem um curso qualquer, teve uma avaliação segunda, a terceira baixa, ela fica impedida de fazer vestibular naquele curso. E tem muitas por aí. Então isso é a primeira dica. Imagine uma instituição que tem dez cursos superiores, mas ela está impedida pelo MEC de fazer vestibular em um ou dois. Na minha opinião, isso é bem pessoal, claro, quem não cuida de um curso ou de dois, não cuida de nenhum. Os outros estão lá porque estão. Primeiro ponto. Se você olhar que a nota geral, o índice, a nota que é o índice geral de cursos, daquela instituição, que é uma média de todos os cursos, ela estiver baixa, ou seja, média um ou dois, pode acontecer o que nós vimos há pouco tempo que aconteceu no Rio de Janeiro, com a Gama Filho e com a universidade. Que o MEC chega e diz, esta instituição não vai mais funcionar. Mesmo aqueles cursos que têm uma boa nota, porque a média dela foi tão ruim que ela vai acabar. E o que é que acontece? O aluno, coitado, é quem paga o pato. Porque ele vai transferido para outra instituição e às vezes já está na beira de se formar. Alguns, nesse momento, concluem o curso, mas não recebem o diploma, aí tem que ir para uma outra instituição, quer dizer, é uma complicação na vida da pessoa. Com certeza. Então, é procurar no Google. A nota básica, que é fácil de achar, é ver a nota do Enad do seu curso. Aí é o primeiro filtro. De três para cima, tudo bem. Melhor se for uma nota quatro, muito melhor se for uma nota cinco. Pedro, é o sonho de muita gente conseguir chegar na universidade, fazer um curso superior. Mas existem momentos para isso, né? Tem momentos que talvez o curso superior não seja tão essencial ou tão importante para essa diferença de salário. Virou um sonho de consumo no Brasil, né? Principalmente para os pais, muitas vezes pais que não tiveram muitas condições, falam, não, meu filho fez uma faculdade. Isso é muito bacana. Isso daí não invalida esse sonho de jeito nenhum. Mas o que nós não podemos é achar que o curso superior em si é o sonho máximo. Existem cursos de excelente qualidade, às vezes até melhores que cursos superiores, que são o que nós chamamos de cursos técnicos pós-médio. Apesar de ser pós-médio, ele pode ser feito junto com o ensino médio, ou depois. Notadamente, a gente vê aqueles do Sistema S. Senac oferece cursos de primeiríssima linha. Os institutos federais, que são as antigas escolas técnicas viradas no Pará, IFPA, eles têm cursos também muito bons. Por quê? São cursos práticos, práticos, voltados para o dia a dia, mas com laboratórios de qualidade. Isso é importante. A pessoa, o egresso desses cursos, ele geralmente sai pronto para botar a mão na massa. Na maioria deles. E por isso, dependendo da área, é claro, sai com um bom salário. Aí vai depender de região, mas, por exemplo, na área da Bacia de Campos, o pessoal que faz o curso pós-médio de petróleo e gás, às vezes, começa com um salário mensal de 5, 6 mil reais. Não precisou fazer um curso superior para isso. Agora, fez um curso, como a gente chama, técnico? Dificílimo. Não é porque é técnico que ele é fácil. Então, a gente tem que ponderar, primeiro, qual é o meu objetivo, qual é a minha necessidade e a minha possibilidade. Você tem que dosar essas coisas. E daí, passar para um curso superior, primeiro, de fato, vai mudar a minha vida? Eu preciso disso? Porque algumas pessoas pensam, não, eu já fiz o curso, vamos dizer aí, no IFPA, no SENAC. Estou indo muito bem, mas eu quero fazer o curso superior. Tudo bem. É válido e é justo. Mas você vai fazer que curso? Ele é complementar? Se ele é complementar, faça algo que, de fato, vai complementar. Que aí entra, muitas vezes, aquela dúvida. Eu faço o curso de graduação tecnológica, que são aqueles de dois anos, dois anos e meio, ou faço uma graduação plena, uma licenciatura ou um bacharelado. Na minha opinião, quem tem um curso pós-médio de qualidade, deveria saltar para uma licenciatura ou para um bacharelado. Porque, muitas vezes, esses cursos de dois anos, dois anos e meio, não são todos, obviamente, mas, muitas vezes, eles não são nada mais, nada menos que o mesmo curso técnico, esticado apenas em horas e não vai acrescentar tanta coisa. E alguns, se você comparar frente a frente ali, nem são tão bons quanto aquele curso técnico. Isso pode ser desestimulante. Imagine, você fez um curso tido como menor, que não é menor, mas tido como menor, e você entra numa faculdade e você vê que você vai aprender menos do que você aprendeu no outro. Então, se é para dar um salto, dê um salto substancial e vai buscar para a sua carreira o quê? A teoria, que aí é só as licenciaturas e os bacharelados vão lhe dar. E sempre olhando para a qualidade do curso, porque sem a qualidade do curso, o papel, aquele diploma, de fato, não vai servir para nada. É não fazer na ânsia de fazer, né? Fazer, mas olhando a grade curricular, fazendo toda uma análise. Resumidamente, quais seriam as dicas para essas pessoas? Olha, eu acho, primeiro, aquilo que eu falei, vai buscar a nota. Todo curso de graduação tem que ter uma nota, uma ENAD. Tem que estar, primeiro. Procure saber quem são os professores. Eu tenho visto pessoas das formações mais absurdas, distantes, por exemplo. Vamos falar de administração. Eu já vi gente dar aula de teoria geral da administração, que é o fundamento da administração de qualquer curso de qualidade começa ali e a pessoa ser da área de agrárias ou de exatas ou até da saúde e nunca ter trabalhado nisso. Então, vai atrás. Procure saber quem são os professores do curso que você vai fazer. Porque a mensalidade que você paga, que vai custar mesmo, se o professor for bom ou ruim, procure uma instituição boa. E o segundo, dois critérios que você deve apartar na hora da escolha. Esqueça. Não procure curso por preço. Educação é igual saúde. Não tem como fazer de qualidade, sendo barato. Não vá por preço e não vá pela rapidez. Igual aquelas coisas. Aprenda inglês em 12 meses. Isso não existe. Isso está enganando o cliente. Então, aqui é rapidinho e é baratinho e você aprende. Você não vai aprender. Então, tire esses critérios e vá. Foque na qualidade. Quem dá aula e qual é a avaliação do MEC? Pedro, muito obrigada por suas informações. Lembrando que se você é de casa e quiser sugerir temas para a nossa entrevista, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. As unidades integradas do Propaz dos bairros da Terra Firme, Guamá e Distrito Industrial abriram matrículas de jovens entre 8 e 17 anos para atividades esportivas e oficinas. As inscrições acontecem até a próxima sexta-feira e iniciam às 10 horas da manhã. Caroline Guimarães tem mais informações. Para se inscrever, o jovem deve ir até uma unidade mais próxima da sua casa, acompanhado de um representante legal. Para realizar essa inscrição, é necessário apresentar duas fotografias 3x4, além da cópia da certidão de nascimento ou do RG e também do RG do acompanhante, certidão de vacinação, comprovante de residência, comprovante do último boletim escolar e também da matrícula 2015. Não existe a possibilidade de fazer essa inscrição pela internet ou por telefone, pois é necessária a presença do jovem. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, meteorologistas discutem o clima na Amazônia. Igreja do Carmo e Mercado de Ferro do Vero Peso são reabertos em Belém. Esta semana foi comemorado o Dia Mundial Meteorológico. Para marcar a data, aqui em Belém, aconteceu no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia um seminário que discutiu várias temáticas relacionadas ao clima na Amazônia. Uma das temáticas que são mais discutidas por todo o mundo é a questão climática. Catástrofes naturais, seca e o aquecimento global estão cada vez mais frequentes no mundo devido à ação humana. Estudantes de diversas áreas se reuniram no auditório da UFRA para acompanhar cada assunto sobre o tema o conhecimento do clima para a ação climática. Nós sabemos que a meteorologia está inserida na saúde quando nós temos esses eventos de dengue, de leptospirose, de malária e vários outros tipos de doenças, reumatismo, artrite reumatóide, pressão. São doenças que vêm com as massas de ar, com as mudanças de tempo e de temperatura de um clima de chuvas para um seco, para um úmido. O jornalista Lúcio Flávio Pinto lançou recentemente o livro chamado O Fim da Amazônia e nele conta sobre o desmatamento na região, tema que também é bastante discutido. A gente fica pensando, tem 750 mil quilômetros quadrados já modificados na Amazônia. Por que não se usa essa área que é três vezes um estado que é responsável por 40% do PIB? Por que cada novo ano tem que queimar mais, desmatar mais floresta nativa, floresta primitiva, essa floresta fantástica que levou milênios para se consolidar? Por que não usa isso? Por que tem que expandir a fronteira destruindo floresta, colocando abaixo árvores de 40, 50 metros, de 400, 500 anos, para formar pasto para gado? A floresta amazônica presta um serviço ecológico de valor inestimável, mas não é valor inestimável, sentimental, poético, é contábil mesmo, é valor econômico. E por que a gente não protege? Porque a gente não tem consciência desse processo. Agora todo mundo já fala em rios voadores. E o que vai ser preciso para manter os rios voadores em circulação no Brasil? Veja como fica amanhã o tempo aqui na Amazônia. No município de Breves, o dia será chuvoso com tendências a trovoadas. A temperatura máxima pode chegar a 28 graus e a mínima a 24. Em Castanhal, o dia amanhece nublado, mas à tarde o tempo ficará encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. O termômetro marca a temperatura máxima de 28 graus e mínima de 24. E em Paragominas, o dia todo vai ser fechado, encoberto com chuva. A temperatura mínima deve ser de 24 graus e a máxima de 29. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Palestras, capacitação de profissionais e outras atividades educativas sobre o combate e o tratamento da tuberculose acontecem em Belém até a próxima sexta-feira. A programação é gratuita e ocorre nas unidades municipais de saúde de vários bairros da capital paraense. Em 2014, foram diagnosticados 1.591 casos de tuberculose em Belém, uma redução de 4% em relação a 2013. Você acompanha a partir de agora a terceira e última parte da entrevista do jornalista e sociólogo Lúcio Flávio Pinto, que lançou um livro intitulado O Fim da Amazônia. São décadas dedicadas a falar da Amazônia, a estudar a Amazônia, a ressaltar para o mundo inteiro os problemas que acontecem na Amazônia. Essa é sua 23ª publicação. Como é que o senhor se sente ao ver que muitos desses livros estão esgotados, as pessoas muitas vezes não têm mais acesso? A gente fala da dificuldade da mídia em divulgar os temas relativos da Amazônia, mas ao mesmo tempo você consegue chamar a atenção do público como isso. Então, de que maneira isso toca você? Bom, às vezes é porque é a dedicação ao tema. Eu entrei para o jornalismo em 1966, quando eu tinha 16 anos, e de lá para cá a minha preocupação sistemática, o meu trabalho contínuo, é entender um pouco mais a Amazônia, ou reduzir a minha ignorância na Amazônia, que é um tema vastíssimo e extremamente complexo. Então, às vezes a gente, nesse processo concentrado e contínuo, tem certos insights, tem certas luzes. Uma vez eu estava escrevendo um artigo para uma revista de arquitetura de São Paulo, a CJ Arquitetura, e eu queria dar uma ideia para um arquiteto do que era um hectare de terra rural. Aí, fazendo análises comparativas, eu cheguei à conclusão de que era quase o tamanho mínimo de um campo de futebol. E esse artigo foi escrito em 1978. Se qualquer pessoa fizer uma pesquisa, não vai encontrar, antes de 1978, essa comparação. Hoje, é rotineiro, todo mundo fala, um hectare é quase um campo de futebol. Então, foi uma contribuição da linguagem, para que o habitante comum, aquele que não tem uma noção de tamanho da área, pudesse visualizar o alcance da destruição da Amazônia. Uma outra vez, eu fiquei chocado com esse processo de esgotamento dos recursos naturais da Amazônia, sem contrapartida adequada e sem nenhuma preocupação com a exploração contínua. Aí, eu disse que a Amazônia era um almoxarifado, do qual tudo se retira e nada se repõe. Aí, hoje, todo mundo fala em almoxarifado. Então, essas percepções que levam a uma compreensão mais objetiva, mais pungente, mais íntima da Amazônia, elas são, acho que a principal contribuição que o jornalismo pode dar, além de estar sempre antenado para verificar as grandes mudanças que ocorrem. Em 2001, eu escrevi o primeiro artigo sobre a penetração da China no Pará. E foi com muita alegria que eu ouvi o correspondente do New York Times, que era o Larry Roth, que tinha trabalhado na China, que falava o mandarim, escrever no New York Times uma matéria a meu respeito, dizendo que foi a primeira pessoa que falou sobre a relação da China com a Amazônia. E ele próprio, que já era correspondente do New York Times nessa época, não tinha percebido. Então, eu acho que a contribuição do jornalismo é tornar o tema acessível às pessoas, mostrar a importância e se manter bem alerta para perceber as mudanças que estão ocorrendo no dia a dia da região. Por isso, a gente só tem a lhe parabenizar pelo seu trabalho. Eu agradeço pela sua entrevista, Lúcio. E lembro, quem quiser ter acesso ao livro das grilagens e desmatamentos aqui da Amazônia, ele vai estar provavelmente nas livrarias de Belém a partir da próxima semana. Por enquanto, ele está sendo distribuído pelos municípios aqui do interior do Pará. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. O Dia do Teatro é comemorado mundialmente na próxima sexta-feira. Aqui em Belém, o público poderá celebrar a data com o espetáculo internacional Vieira, O Céu na Terra. Todos os portugueses, Filomena Oliveira e Miguel Real. O projeto, que envolve teatro, instalação, multimídia e uma conferência, será realizado no Teatro Cláudio Barradas, na rua Jerônimo Pimentel, no bairro do Marizal. O mercado de ferro do complexo Vero Peso foi reinaugurado ontem. Uma solenidade marcou a entrega do espaço, que passava por restauração desde 2010. A reforma faz parte do projeto Pax Cidades Históricas. A história do Vero Peso tem ligação direta com Belém e os anos da Belle Epoque. Período de grandes riquezas que ficaram marcadas nas exuberantes construções que compõem cartões postais da cidade. O espaço está em contato com as águas. É delas que saem o peixe comercializado aqui. Um trabalho realizado há mais de 100 anos. Em 1901, o mercado com estruturas de ferro vindas de Nova York e de Londres foi montado e se consolidou como principal cartão postal da cidade de Belém. Em 1977, toda essa estrutura foi tombada pelo IFAM. O mercado de ferro faz parte do conjunto arquitetônico e paisagístico do Vero Peso e gera renda a centenas de famílias. Diretamente, os trabalhadores do mercado se beneficiam em torno de 120 a 150. Agora tem aquelas pessoas indiretamente que prestam serviço ao mercado, a nossos colaboradores. Então, esse mercado em si, ele gera uma faixa de 250 a 300 empregos, direto e indiretamente. Sem contar as famílias dos trabalhadores que se beneficiam logicamente com isso. Seu José trabalha aqui desde quando era criança e lá se vão mais de 50 anos. Ele lembra de um mercado com poucas condições de trabalho. Agora, acredita que isso vai mudar. Essa é a primeira parte de uma obra maior do PAC Cidades Históricas. Além do valor histórico, cultural, ele tem um sentido social muito grande, que é muito relevante para o IFAM. E não faz sentido pensar em recuperar esses elementos arquitetônicos sem pensar em dar condições para que a atividade tradicional, que é, de fato, a grande riqueza do mercado, continue a acontecer aqui. A maior obra desse programa é exatamente a Feira do Ver o Peso. Ou seja, a etapa que está aqui do lado, que também é tão ou mais complexa do que essa, embora seja uma área pública, uma área aberta, ela vai implicar numa série também de uma logística complexa, sobretudo de execução, e decisões também que não são muito fáceis, né? Que envolvem não apenas a arquitetura e o patrimônio, mas a própria atividade da feira. É muito raro nós termos a oportunidade de fazer um investimento mais concentrado. E a nossa aposta é de que esse investimento concentrado, ele também sirva para alavancar outros recursos. A cidade, ela já teve, claro, ao longo da sua história, intervenções muito importantes. Ela tem seus principais monumentos num bom estado de conservação, mas ela tem um tecido urbano ainda com muitas necessidades, né? Especialmente os espaços públicos, os imóveis particulares. E ao se fazer um conjunto de intervenções que foram pensadas com algumas concentrações, de forma que a nossa aposta é de que isso gere um efeito dominó, um efeito de valorizar também os imóveis na vizinhança, para que outros investidores apareçam, outras boas propostas de utilização desses espaços. E após dois anos de restauração, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Centro Histórico de Belém, também foi reaberta na manhã de ontem, em cerimônia oficial. A cerimônia de reinauguração da Igreja Nossa Senhora do Carmo contou com a presença de representantes da Arquidiocese de Belém e de vários órgãos. Para quem participou da cerimônia e acompanhou as obras desde o início, o sentimento era de felicidade. Quase todo dia eu estou aqui. Graças a Deus por isso. Vinha do meu trabalho descansar aqui, rezar, tá? Ficava só eu os santos aqui. Por quê? Deus me ajudou com o BTA Graça de estar aqui nesse barro. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi construída no ano de 1726 e teve intervenções estruturais do arquiteto italiano Antônio Landi. No ano de 2013, passou pelas últimas reformas e agora voltará às suas atividades. A Arquidiocese de Belém, junto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foram os responsáveis pela última restauração que renovou o interior da igreja. Foi uma intervenção restaurativa e considerou os elementos introduzidos no século XIX e meados do XX, algumas coisas de meados do XX. Teve uma intervenção geral na cobertura, de recuperação da cobertura, com substituição do telhamento. A parte de restauração dos elementos integrados e artísticos, púlpitos, retábulos, a capela da Ordem Terceira, mais a capela de adoração. E também a parte de instalações elétricas, iluminação, hidrossanitária, sistema de câmera, de monitoramento e prevenção de incêndios. A partir desta semana, as celebrações e as atividades pastorais da igreja serão realizadas normalmente, para evangelizar ainda mais a população do bairro da Cidade Velha. Pensa que, depois de um longo tempo de preparação, o projeto é mais velho ainda, não conseguimos dinheiro. Mas depois, com o apoio da Vale, a possibilidade de nós termos de volta a memória de Belém, uma igreja que é uma igreja exemplar, é um fato memorável. É um fato bonito para a Arquidiocese, para as obras sociais, para a cidade de Belém, porque nós descobrimos que nós podemos conservar o que é nosso. É um tesouro histórico, do ponto de vista religioso e artístico, de grande importância para nós. Conseguir a restauração desta igreja, e aí o esforço do patrimônio histórico, da Arquidiocese, das obras sociais da Arquidiocese, da Vale, que patrocinou esta obra. Tudo isso tem um significado muito profundo para nós. Nós queremos agradecer a Deus e, hoje, entregar à igreja e à sociedade de Belém e do Pará, este verdadeiro tesouro artístico e religioso da nossa cidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri